Na zona oeste de Ribeirão, são os buracos que preocupam moradores e também os comerciantes. Na rua Cardeal Arco Verde, o asfalto está até oco. E quem mostra essa situação ao vivo pra gente é a Raquel Ribeiro, que está lá na Vila Virgínia. Bem-vinda de volta ao nosso link. Raquel, boa noite pra você. Olá, Pus, muito obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. E pra falar de buracos, mais uma vez, que eles estão por toda parte da cidade de Ribeirão Preto. Estamos no verão, chuvas rápidas vêm mesmo, com intensidade, e os buracos aumentam ainda mais. Esse que nós vamos mostrar, tudo começou com uma chuva bem forte, que quebrou inclusive a tubulação. O asfalto começou a ceder e daí em diante o motorista e também os moradores próximos só vêm enfrentando dificuldades. Vamos agora mostrar pra vocês, os motoristas têm muita dificuldade em passar por aqui. Nós estamos próximos da rua Primo Tronco, da Avenida Caramuru. São ruas de intenso trânsito, intenso tráfego. E os próprios moradores haviam colocado um cone nesse local. Mas quando acionaram o Jornal da Clube, que eles ficaram sabendo que nós viríamos, segundo o morador, eles até colocaram esse cavalete. Inclusive, a nossa equipe também presenciou alguns agentes da Transerp por aqui, colocando a sinalização, e o Ronaldo foi quem nos chamou. Ronaldo, vocês já acionaram vereadores, prefeitos, enfim. Os problemas continuam e os impostos só aumentam, né? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Verdade. Começou com um buraco pequeno, né, devido à chuva forte. E a gente pôde constatar que o buraco já está uns dois metros de profundidade, né, com uns três metros de diâmetro, e o risco de cair ainda aqui, né, um veículo pesado, passa muito ônibus, muito movimento de carro, né? E aqui também tem acesso a caminhões, que aqui é a marcenaria do lado, que entra para fazer a entrega de materiais, né? O buraco só foi aumentando e ele está totalmente oco. Vocês acabaram de olhar aproximadamente um metro e meio, e ele toma já praticamente um sentido da via. E aqui é uma rua íngreme, mas de grande movimentação, a gente percebe que o motorista tem que desviar bastante aqui. Sim, com certeza. Foi que ele já tomou metade da via, né, de uma mão, e só está aumentando, né? E a gente espera a providência da prefeitura, né, antes que cause algum acidente pior aqui, né, para a gente aqui. E você me disse que já conversou com vereadores, enfim, já procurou o poder público de qualquer forma, esse ano chegou o aumento aí para vocês, e está doendo no bolso dos comerciantes aqui também, que moram próximos aqui. Precisam que os clientes estacionem aqui. Sim, com certeza. Porque aqui também, como você pode constatar, não tem asfalto, né? Vamos mostrar aqui a rua Ipanema. O nome da rua é muito bonito, viu, Púrcio? Mas olha só, não tem asfalto por aqui. É uma rua praticamente de terra, como o Ronaldo está dizendo para vocês. Ronaldo, rua Ipanema, mas que de beleza não tem nada. Não tem nada, é verdade. E igual você falou, né, esse ano a gente teve outro aumento no IPTU, né, todo mundo aqui pagando seus impostos, e aqui nunca foi asfaltado, né? E a gente espera aí uma resposta da prefeitura aí, né, uma atitude deles aí. Muito complicada a situação, como vocês viram, não tem asfalto, o buraco só aumenta. A Transep compareceu realmente aqui quando foi acionada pelo Jornal da Clube, e em nota, Púrcio, a Secretaria de Infraestrutura informou que primeiro vai verificar o que provocou essa erosão para depois programar um reparo. É com você. Obrigado, Raquel, e também ao Ronaldo, morador aí da Zona Oeste, Vila Virgínia.